F WiFi Vem dá, vem vem, vem Vem voar, vu fazer Vem ver o que sobeu Por todos os Que farol bada Xa, lalala, lalala, la, la Ob-Meu-aca Xa, lalala, la, la Lá no farol Xa, lalala, la, la, la Ob-Meu-aca A lua Vamos quebrar tudo agora, hein? Vamos lá! O ar de água chorou Levantando a poeira Prazer à alegria Encontrando a pão de No coração da liga Quebrá, quebrá Vamos lá, ó Al içe Quebrá 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 Pebrá Des falamos Ou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL